Fala pessoal aqui é o Jack com mais um vídeo do canal bom galera já vamos começar aqui fazer a estrutura da casa né não posso demorar hoje então vamos fazer rapidinho já é colocamos quatro cinco blocos aqui e quatro aqui quatro blocos aqui vão ficar vai ficar mais ou menos assim aí puxamos 10 dos lados das laterais aqui puxamos 10 certo do outro lado também puxamos 10 na frente quatro do na esquina 5 e os laterais 10 blocos certo e puxamos um aqui temos outro aqui opa errei puxamos outro aqui aí colocamos mais um aqui puxamos quatro 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 blocos aqui e fechamos aqui na quinia com quatro blocos também certo aí a estrutura da casa vai ficar mais ou menos assim vamos subir mais quatro blocos desses blocos aqui sobre mais quatro agora deixa eu ver vamos fazer a esquina aquelas lá né fazemos a quina aqui agora subimos quatro opa eu queria mostrar vocês né como ficou a casa ali mas infelizmente não vai dar vamos subir mais quatro aqui opa errei subir aqui atira aqui vamos subir aí vamos subir né galera coco certo mas assim agora subimos quatro pilares agora fechamos com essa escada aqui ó mirando para baixo assim certo fechamos assim e fazemos a mesma coisa do outro lado certo certo mesma coisa aqui é certo certo a estrutura vai ficar mais ou menos assim aí fechamos aqui com esse bloco deixa eu ver não colocamos fazer mais uma coisa com essa escada né colocamos aqui vou dar uma dormida aqui né pra já amanhecer você bem rapidinho essa parte galera é bem fácil certo é cadê mostrar aqui a casa como ficou com uma foda né com o máximo máxima de uma ação então vamos fazer aqui ela vamos subir com esse bloco aqui na esquina né que ficou sobrando subimos aqui agora eu vi os vidros coloca aqui ó os vidros de cobrar aqui que coloquei no lugar errado nos anos aqui agora vamos detalhar passei bem rápido esse episódio galera que eu tô meio sem tempo aqui vai ser corrido na próxima vez eu demoro mais na construção certo aí já ficamos assim a fechamos aqui certo ela fica mais ou menos assim aí eu deixo uma para download certo galera das construções que eu fizer aí fechamos aqui para dar um detalhe bem mais bacana que nem ali da casa com detalhe bem detalhado mesmo assim certo então acho que vou ficar por aqui foi a primeira parte vai ser bem rapidinho obrigado por ter assistido e até a próxima parte do vídeo tchau 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 tchau